Olá, estou aqui revelando o cloro porque eu vi uma posição boa, uma iluminação bacana, mas é manhã, é assim, alegria. Vamos falar hoje do passado. Desde o passado, é museu, já ouvimos muitas vezes esse ditado, né? Então eu estou aqui todo trabalhado na prata, na alegria, no axé, na cursa. Tem gente que fica preso, até nos áudios, nas mensagens, enfim, e não pode apagar porque vai ter um surto, vai ter um surto. E elas reclamam muito que não está conseguindo caminhar, que não vai pra frente, parece que estão com o olho gordo, colocando o olho gordo em cima delas, lançando um mau olhar. E sabe que muitas das vezes, não é isso, né gente? Muitas das vezes é porque a pessoa não lava a casa, não arruma as roupas, não guarda a roupa, não lava as prateias amontoadas lá de prato, a coisa, o cesto de roupa lá transbordando. Mas não quis faz desáudio, por isso que a vida da pessoa não vai pra frente. A gente ficou preso até tipo de roupa, até não sei o que, exceto as pessoas que perderam o ente querido, né? Mas mesmo dessa forma, perdendo o ente querido, a gente tem que doar as roupas, a gente tem que fazer uma nova faxina no quarto, entendeu? Pra poder a gente não ficar revivendo toda a dor, sempre que olhar as roupas, enfim, sempre que algumas coisas que a gente tem que deixar mesmo, né? De lembrança, de recordação, é óbvio. Mas, o que a gente pode fazer? Cara, tem gente que tá com o celular travando, mas não o celular, como já. Gente, compra um CD, compra um CD, passa tudo por um CD e guarda o CD e limpa o celular. Tem gente que precisa do celular pra trabalhar, não é isso? Quem vai deixar o celular desse jeito, travando, mal uso do aparelho, não dá. E eu tava travando, perdido de contato, perde um monte de coisas, links, senhas, perde tudo. Mas foi bom? Claro que foi bom, é pra gente aprender, pra gente se desapegar das coisas do passado. E aprender a fazer isso, pegar um CD, passa as fotos, passa os links, passa o texto, salva tudo por um CD, guarda. O melhor, deixa o celular trabalhando tranquilamente, livre, leve e solto. Então, foi só mensagem aqui pra vocês, vocês aprenderem a não ficar apegado a coisas passageiras. Vamos ver hoje o que é amanhã. Quem sabe se vamos estar juntos para contar ao vivo. Fui!